Os investimentos da Prefeitura de Promissão fazem a cidade mais saudável. Com cinco unidades de saúde da família, estamos estreitando os laços com a população perto ou longe da cidade. Com visitas mensais, muitos moradores como Andresa têm recebido auxílio e informação para a manutenção de sua saúde. Além dos atendimentos em casa, lá no Centro Integrado, a Dona Maria e o seu aparecido pegam todo mês seus remédios gratuitamente na farmácia. E no nosso setor de reabilitação, atendimentos para a recuperação de movimentos são realizados diariamente em moradores como o Régio, que vem toda semana fazer fisioterapia. Só esse ano foram mais de 2 milhões de remédios distribuídos à população, mais de 4 mil famílias visitadas por mês e quase 12 milhões de reais investidos, que deixaram a Maria, a Andresa, o Régio e mais 39 mil pessoas com mais saúde e qualidade de vida. Secretaria da Saúde, Prefeitura de Promissão, trabalhando por você.